O que é isso? Estamos a passar muitos problemas nesta vida Amor, temos que ser fortes Vamos esquecer tudo o que está acontecendo Vamos nos dar uma chance Quem sabe as coisas podem mudar, ser diferente Amor, nós nos magoamos bastante Mas não custa nada tentar de novo Vamos nos dar uma chance Quem sabe as coisas podem mudar, ser diferente Amor, nós nos magoamos bastante Mas não custa nada tentar de novo Diz-me Vamos só regular o tempo Amor, nós nos magoamos Se calhar vai dar tudo certo Vamos começar tudo de novo Eu já pensei em desistir desta relação Tu também já pensaste mesmo Mas como amor fala mais alto Nós estamos aqui Amor, eu é Você sabe mais do que ninguém Que eu te amo pra valer Também sei que me amas pra valer Vamos nos dar uma chance Quem sabe as coisas podem mudar, ser diferente Amor, nós nos magoamos bastante Mas não custa nada tentar de novo Vamos nos dar uma chance Quem sabe as coisas podem mudar, ser diferente Amor, nós nos magoamos bastante Mas não custa nada tentar de novo Vamos só recuar o tempo Se calhar vai dar tudo certo Vamos começar tudo de novo O meu amor Te amo tanto, tanto Yeah Oh, 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 yeah Sei que vai dar tudo certo Oh, 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 yeah Vamos só recuar o tempo Vamos só recuar Vamos só recuar Tudo de novo O meu amor Te amo tanto, tanto Vamos só recuar Mãe, māi. Mãe, māi, mãe, mãe. Strii que uma verdade ellatabilidade? Mãe, 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 mãe. Mãe, mambu, mõe, mãe, mãe. Cause conosasânま, voleva e parceira offrei nem vidもの. Te amo tanto, tanto, tanto. Vai dar tudo certo.